Bom dia, meninas! Bom dia, Isabel! Bom dia, Cristiane! Amém, Jesus! Que bênção ter vocês aqui, meninas! Hoje a nossa live é muito especial Com a pastora Série Silva, daqui a pouquinho já vou chamá-la Vamos nos colocando aqui na presença do Senhor, o pastor Léo Drummond Bom dia, bom dia pra todos Feche os seus olhos nessa manhã, ouve essa música, né? Eu encontrei com Jesus, tinha tanto tempo que eu não encontrava com essa música E olha que lindo, gente! Agora livre estou, completamente sarada É assim que Deus faz conosco, quando nós temos um encontro com Ele Amém, Jesus! Amém, Senhor! E agora livre estou Amém, Jesus! Não existe liberdade fora de Jesus Não existe cura fora de Jesus Não existem métodos que podem te curar A não ser a presença do Espírito Santo É só Ele que enche o nosso ser É só Ele que coloca o amor No nosso coração pra transbordar na vida de outras pessoas E o encontro com Ele muda tudo Amém, Jesus! Amém, Senhor! E me curou E me curou E me salvou Com seu poder Quem aí é dessa época, gente? Essa música é antiga, mas eu acho ela tão linda Eu encontrei com Jesus Com Jesus E a sua luz Encheu o meu ser Amém, Jesus! E me salvou Com seu poder Declara aí na sua casa E agora livre estou Completamente sarado E agora livre estou Amém, Jesus! Amém! Pastora Série Pastora Série já tá aqui Já vou chamar Amém, Jesus! E me curou E ser o meu ser E agora livre estou Completamente sarado Amém, Senhor! Amém, Jesus! Amém, Senhor! Amém, Senhor! Completamente sarado Amém, Senhor! Amém, Jesus! E encontrou E encheu o meu ser Amém, Senhor! Amém, Senhor! Bom dia, meninas! Bom dia, Pastora Séris! Bom dia, amiga! Hoje eu tô aqui na música das antigas. Linda essa música, né, Pastora? Amo, 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 amo. E eu tô aqui tentando... Você tá me ouvindo bem? Tô, tô te ouvindo bem. Tô tentando um microfonezinho que eu ganhei de presente pra ver se funciona. Ai, minha amiga, eu vou te falar, eu tenho uma luta com microfone, com zoom, é uma dificuldade, meu Deus do céu! Eu ganhei! Mas amém que tem gente que ajuda a gente, né, Pastora? Não, eu ganhei um aqui, mó bonitinho, sem fio, sem nada, sabe? Eu falei, deixa eu testar esse negócio aqui, né, gente? Mas é bom! Bom dia, amiga! Seja bem-vinda de novo, viu? É sempre uma honra muito grande! Ô, benção, viu? Que benção ter você aqui! Passei uma noite acordada, minha filhinha tá passando mal. Tô te acompanhando, amiga! Ô, luta, né, amiga? É, mas assim, a gente... Ah, eu acho que eu vou ter que sair dessa live e ir no médico pra internar. Ela tá muito fraquinha. Ela é bem magrinha, né? Igual eu, quando eu era pequena. E ela tava vomitando muito, então... Mas agora eu deixei ela quietinha, que ela conseguiu dormir. Amém! Mas amém, né? Ontem eu até achei interessante, Pastora, porque... Ela... Eu percebi, assim, que ela orou e ela já esperou a cura, sabe? Amém! E eu falei, que fé linda, né? Nós oramos, nós conversamos. E ela falou assim, mamãe, mas eu pedi pra Jesus e eu ainda tô passando mal. É. E eu falei, filha, mas olha só, você tá passando mal, mas você tem a mamãe aqui do seu lado pra cuidar de você. Você tem os médicos em volta de você pra olhar. Você tem condições de estar aqui numa caminha tão gostosa. Então, mesmo quando Jesus não atende a nossa oração, Ele nos dá meios pra passar por aquela luta, né? Isso é tão importante, né, amiga? Porque, muitas vezes, nós criamos os nossos filhos como se tudo que eles orassem fosse ser atendido. E, na verdade, não vai, né? Não. Não, e daí eu tava ensinando pra ela, né? Que a oração é um relacionamento com Deus, né? Não é uma mágica, né? Amém! Amém! Então, são as oportunidades que a gente tem, né? Eu choro, assim, porque eu sei que ali é o momento de exercitar a fé deles, né? De mostrar que mesmo que o Senhor não responda imediatamente àquela oração, mas existe algo pra Deus nos ensinar no processo, né? E eu sei que tem muitas mães aqui hoje que estão com esse sentimento no coração de quando a oração será respondida, né? Quando é que o milagre vai chegar? Quando é que os filhos vão voltar pra casa do Senhor? Quando é que aquele adolescente que se afastou do Senhor vai voltar pros caminhos do Senhor? Então, passar por esse processo muitas vezes é desafiador, né? Eu vejo, assim, que o inimigo, ele tenta encharcar os nossos olhos com o problema, né? Embaçar a nossa visão com o problema. Bauta de confiança, né, amiga? Deixa eu só ligar a luz aqui. Pera aí, amiga. Deixa eu só ligar. Liga, liga aí. E só pra eu ir continuando aqui. Mas ele tenta embaçar a nossa visão. Ele tenta tirar a nossa visão da nossa fé, né? De Jesus. Ele tenta tirar a nossa força, né? Quanto mais a gente olha pro problema, mais ele tira a nossa força. Quanto mais nós estamos envolvidas com o problema, menos força nós temos pra prosseguir. Então, é esse tema que nós vamos falar hoje. Queria te pedir pra orar, te agradecer, viu? Por você estar aqui. Meninas, já pedi pra vocês seguirem a Pastora Séris. Ela teve o Instagram. Não sei se foi hackeado, pastora. Desativado, amiga. O Instagram me desativou. Meu Deus, que coisa estranha, hein? É. Ai, amiga. É. São os mistérios, né? Foi tão assim... Foi tão... A gente vê que é perfeição mesmo, que eu tava em Manaus, sabe? Foi muito, assim, claro. Foi até quando eu parei de tentar recuperar. E a Ana Nóbrega, ela tava, assim, do meu lado, sabe? E ela fez um post, né? Assim, do meu lado, falando, assim, da revolta dela. Porque a Tanuri também tá com o Instagram dela. Eles não deixam ela mexer. Já tem mais de dois meses. Ela não consegue também reaver. E a Ana postou algo, assim, do meu lado, falando... Amiga, em menos de cinco minutos, eles apagaram a legenda dela. Então, a gente tem que crer e continuar do jeito que Deus nos permite, né? E Deus é bom e pronto, acabou. Amém. Amém. Vamos orar, pastora? A senhora ora aí pra nós? A senhora não, você, né? Por favor, né, amiga? Como é que sua filhinha chama? Aqui, tua dodói. Ana Carolina. Amém. Senhor Deus, nós queremos te render, Deus, nesta manhã, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós queremos, nesta manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, te agradecer, Pai, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovaram na nossa vida. E essa é a causa, Pai, de não sermos consumidas, porque a bondade do Senhor, ela tem nos seguido todos os dias, Pai, da nossa vida. Amém, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada por tanta graça. Deus, obrigada, Deus, obrigado, porque o Senhor continuou nos dando o dom da vida. O Senhor continuou soprando no nosso nariz o fôlego de vida. Sabe, Senhor, que nós queremos, Pai, nós queremos viver pra te adorar, queremos viver, Pai, pra te amar. Nós não queremos, Deus, viver uma vida onde nós buscamos ser honradas, não, Deus, mas nós queremos viver de forma a honrar o teu nome em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, em nome de Jesus. Deus, nós oramos agora, Deus, nesta manhã, Pai, não apenas pela vida da Ana Carolina, Pai, mas por todos os meninos. Amém, Senhor. Todos os meninos, Pai, todos os filhos, Pai, que estão aqui, Pai, passando por qualquer tipo de enfermidade, Pai. Amém, Jesus. Tua palavra diz, Senhor, que muito pode a súplica do justo na sua eficácia. Por isso, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós clamamos, Deus, a cura do Senhor, Pai, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Deus, em nome de Jesus. E que o Senhor tenha liberdade, Pai, de nos ensinar mais uma vez aqui, esta manhã, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Então, Séris, já vou deixar você começar aí, que eu sei que você tem grandes coisas para trazer para nós. Bem, meninas, eu só queria, assim, agradecer a você, amiga, porque eu perdi, né, o meu Instagram e a Flavinha, ela se manifestou falando assim, amiga, vamos fazer uma live comigo, porque aí as minhas seguidoras te acompanham. Sabe, amiga, eu tenho visto de uma maneira tão espetacular o amor de Deus nesse tempo. Através de Deus, assim, separar e me mostrar assim, essa você pode contar, essa você pode contar, essa aqui você não pode contar. Sabe, amiga, então, assim, eu louvo a Deus pela sua vida nesta manhã, quero mesmo te honrar, quero mesmo... Eu falo que ninguém cresce à toa, né, amiga? Outro dia eu te falei que eu estava, eu fiquei impressionada o tanto que você, assim, cresceu nele, o tanto que nós estamos crescendo, né, amiga? A verdade é essa. Graças a Deus. E é isso, hoje pela manhã eu recebi uma mensagem, uma preciosa, e ela falou assim, é que eu tenho passado uma situação muito difícil, sabe, amiga? E ela falou assim, ele vai te honrar. E eu falei com ela, filha, eu não preciso de honra, a única coisa que eu preciso é que ele me dê graça pra continuar honrando o nome dele. Amém, Jesus. Eu não preciso de honra, sabe, amiga? Eu não preciso de honra, porque não teve uma honra maior do que aquela que Jesus Cristo já fez por mim. Ele me transportou do império das trevas pro reino de amor. Quando nós temos essa revelação de onde ele nos tirou, a gente começa a entender aquela palavra que a graça dele nos basta e a presença dele é nosso maior prazer. Eu sempre falo que eu ainda não vivo isso, amiga. Eu não vivo essa palavra, mas eu tenho me esforçado, eu tenho buscado com todas as minhas forças, sabe, viver isso, em nome de Jesus. Amém? Amém, amém. Então, vamos lá. Meu filho está fora da presença de Deus. E agora? Eu quero começar com vocês aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 1, que todas nós conhecemos a história dessa mulher, mas algo que eu quero falar pra vocês essa manhã. Não subestime e não limite a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Você pode até limitar o homem, mas não limite, não limite a palavra de Deus e muito menos a presença dele em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Então, vamos lá. Primeiro Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramatain, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliur, filho de Touur, filho de Zuf e Eframita. Eucana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não tinha. Bem, eu não tenho dúvida que Deus, ele tem procurado mulheres em quem ele possa confiar grandes coisas. Grandes coisas. E agora, o que que é o problema, amiga? Sabe, eu quero trazer uma pergunta ao nosso coração nessa manhã. O que que Deus pode nos confiar? A gente confia nele pra tantas coisas, né? Nós confiamos nele pra tantas coisas. Agora, eu quero inverter. O que que Deus pode, sabe, virar pra nós e falar assim, Ei, eu posso confiar em você pra isso? Ei, eu posso confiar em você pra te dar um marido alcoólatra? Eu posso confiar em você pra te dar um filho viciado? Eu posso confiar em você pra te dar um filho fora da presença dele? Ei, eu posso confiar, eu posso confiar a você um marido, um filho, um irmão, sabe? A ponto que eu possa te usar pra quebrar maldições. Pra quebrar maldições na vida dessas pessoas. E eu confiar em você de uma maneira que você mergulhe na minha presença a ponto que essas maldições sejam quebradas e você deixe um legado. O que que Deus pode te confiar? Porque muitas vezes, sabe, amiga, nós estamos limitando Deus. Não, Deus, porque eu quero um marido perfeito, eu quero filhos na presença do Senhor, eu não quero meus filhos com problema nenhum. Não, Deus não me coloca. Ei, o que que Deus confiou pra Ana? Uma rival? Uma rival? Será? Ah, não, uma rival que tinha vários filhos e que além de ter vários filhos, ela e também os filhos dela implicavam Ana. Será que eu e você estamos dispostas a verdadeiramente Deus virar pra nós e falar assim, ei, eu vou te confiar hoje, graças a Deus, né gente? Isso não pode. Mas vocês conseguem imaginar vocês no lugar de Ana? Eu não consigo nem imaginar, amiga, que eu matava a Penina. Vamos ser bem franca. Eu esguelava a Penina, matava ela. Com a minha mão mesmo, com a minha própria mão. E imagina. Então, eu, eu olho pra Ana, as séries hoje, eu não tenho capacidade pra estar no lugar de Ana. Não tenho. Mas, de todo o meu coração, eu tenho falado com Deus, Deus, me capacita pra que eu pare de querer confiar as coisas ao Senhor do meu jeito. E pra que o Senhor possa ter liberdade de confiar o que o Senhor quer pra mim. Sabe, nós estamos vivendo um tempo, amiga, que a gente tá num evangelho tão ralo, tão ralo. E quando as adversidades vêm, você sabe por que que muitas vezes a gente derruba, a gente cai? Porque nós estamos, nós aprendemos a nos alegrar em Deus. Nós aprendemos a não nos alegrar em Deus. Sabe onde a gente tá alegrando? Naquilo que Ele nos dá. A gente tá alegrando um filhinho bom, a gente tá alegrando um marido bom, a gente tá alegrando uma condição financeira bom. Só que isso tá errado. Deus não nos chamou pra nos alegrar com a bênção. Deus nos chamou pra nos alegrar na presença dEle. Sabe, na presença dEle, na graça dEle. E infelizmente, essa chave precisa ser virada dentro de nós. A gente precisa nos alegrar com a presença dEle. Com a presença dEle. No último mês, eu estava ministrando numa cidade. E foi difícil essa ministração. Foi assim, foi uma viagem difícil. Foi algo bem difícil. E eu me lembro que um dia eu acordei e falei, Senhor, por que que tem vezes que o Senhor nos leva a viver coisas tão difíceis? Porque assim, eu sou uma missionária, né amiga? Eu falo que hoje em dia, infelizmente, as mulheres cobram R$7.500 pra ministrar, R$6.000 e por aí vai. Não, eu sou uma missionária, eu não cobro oferta. Se precisar, o feito na casa dos outros, sabe? Se precisar, eu, graças a Deus. O Senhor tem me confiado essa graça de levar o evangelho do jeito que Ele quer e não do jeito que eu quero. Então, eu sou uma missionária. E eu virei pra ele e falei assim, Senhor, essa viagem tá muito difícil. Tá muito difícil. Essa viagem tá sufrida. E ele virou pra mim e falou assim, Amiga, filha, eu não crio filhas pra serem mimadas. Eu crio filhas pra serem guerreiras. Pra serem guerreiras, sabe? E depois disso, amiga, veio uma enxurrada sobre a minha vida. Mas imagina aquela enxurrada. Imagina aquela tempestade forte, aquele rio que transborda, aquele vento que esfacela tudo. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu não criei filhas pra serem mimadas. Eu criei filhas pra serem guerreiras. E nós, em vez de nos tornarmos guerreiras, infelizmente, sabe, na maioria das vezes, nós somos um bando de filhas mimadas. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo outro. E se não tiver do meu jeito, Pai, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus. A ponto que a gente não vê, mas na verdade, Deus vira e fala assim, Poxa, eu não posso confiar em nada a ela. Olha o que Deus confiou nas mãos de Jesus. Olha o que Deus confiou nas mãos de Jesus. Olha o que Deus confiou nas mãos de Paulo. Olha o que Deus confiou nas mãos de Abraão. Olha o que Deus confiou nas mãos de Ruth, nas mãos de Noemi. A amiga Noemi perdeu todos os filhos dela. Falei dela na última live. Perdeu todos os filhos dela. Agora, quero trazer uma pergunta ao coração, sabe, ao nosso coração essa manhã. Muitas vezes nós exigimos tanto, né, que os meus filhos estejam na presença, que meu marido... Mas será que nós estamos na presença? Será que nós estamos na presença a ponto de nos satisfazer? A ponto de Deus desestruturar nossa casa, desestruturar... Porque a Bíblia é muito clara. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. É muito claro. Ou será que nós estamos vivendo um tempo onde nós temos apenas uma religião, que nós estamos mais preocupados com o que as pessoas pensam ao nosso respeito, do que em ter intimidade com Deus? Aí as pessoas vêm, assim, aconselhar com a gente e elas falam Sério, está acontecendo isso, isso, o que eu faço? Aí você não sabe responder. Por quê? Porque você não tem intimidade com Deus. E quando a gente não tem intimidade com Deus, como é que a gente vai falar para outra pessoa ter intimidade com Deus? E o que que acontece? O satanás tem nos calado. Satanás tem nos calado, porque só sabemos ensinar as pessoas a passar por situações que têm saída. E as situações, amiga, que não têm saída. E os filhos que se vão? E os presos? E os viciados? Onde está a nossa esperança para essas mulheres? Ou nós fomos chamadas apenas para falar que o nosso lar precisa ser perfeito? Não. Quero falar para vocês nessa manhã. O nosso lar não precisa ser perfeito. O perfeito precisa habitar nele. Amém, Jesus. Aqui, quando Ana... A vida de Ana me ensina muito, sabe? Ana, ela era uma mulher, assim, estéreo. Uma mulher estéreo. Ana era uma mulher que Deus tinha confiado para ela uma batalha tão grande, tão grande, mas tão grande. E aqui fala que... Veja bem, gente. Olha para vocês verem uma coisa. Todos os anos, o marido dela ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. Onde Rófine e Finéas, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Amiga, veja bem. A gente sabe que os filhos de Eli falharam. Mas aqui é muito claro. Em falar o quê? Eles eram sacerdotes do Senhor. Mas peraí, dois homens falhos como sacerdotes do Senhor? Sim, querida, sabe por quê? Deus, ele não te chama quando você está pronta, quando você está preparada. Ele te coloca onde você quiser, sabe por quê? Para te dar a permissão de mudar, escrever uma nova história a partir de você. Você não vai conseguir ocupar um lugar por causa de quem você é. Você vai ocupar um lugar por causa de quem Deus é na sua vida. Por causa de quem Deus é na sua vida. E essa mulher aqui, o versículo 6, é muito forte. Fala que Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. O Senhor a tinha deixado sem filhos. Deus, amiga, confiou a Ana uma esterilidade tamanha. Uma esterilidade tamanha a ponto dela poder lá na frente, suprir uma necessidade de Deus. Quantas de nós não paramos aqui? Por quê? Deus, por que o Senhor me deixou estéreo? Deus, por que meus filhos estão na droga? Deus, por que meu marido é alcoólatra? E para aqui, ó. E para aqui. O Senhor me deixou sem filhos. Pronto. Acabou. Acabou. Eu não quero mais. Eu dou piti. Eu faço isso. Eu faço aquilo. Mas Ana não, amiga. Ana continuou. Ana perseverou. Ana continua a ir adorar. Ana suportava Penina. Ana... Gente... E essa mulher, Deus confiou nela de uma certa maneira. De uma certa maneira. De uma certa maneira. que quando nós vamos aqui para Samuel 2, a gente vê que uma mulher estéreo que era afrontada pela sua rival, ela foi escolhida. Ela foi escolhida. Para quê? Para suprir uma necessidade do próprio Deus. A palavra de Deus fala aqui que os filhos de Eli e também... E também... Ele... Aqui em 1 Samuel 2, versículo 35, o próprio Deus, ele vira e fala assim... Todos os descendentes da sua casa, Eli, eles vão morrer. Vão morrer na flor da idade. E fala assim... Então, eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que fará segundo o que eu tenho no coração e na mente. E eu lhe edificarei uma casa estável e ele andará diante do meu ungido para sempre. Amiga, olha que coisa mais linda isso. Eu falo que eu fico assim, sabe? A esterilidade de Ana, ela não fez Ana blasfemar, ela não fez Ana murmurar, ela fez Ana chorar. Mas um choro, amiga. Um choro que era como oração diante de Deus. A esterilidade na vida de Ana, ela fez com que o próprio Deus falasse assim, ei, já que você suportou essa esterilidade, eu vou te usar para suprir uma necessidade minha. Mulheres, deixa eu te falar uma coisa. Se o seu filho hoje está fora da presença do Senhor, continue na presença. Continue buscando a presença mais do que nunca. Continue buscando a presença e não religiosidade. Sabe por quê? Porque se você continuar na presença, buscando o Senhor, buscando ter intimidade com o Senhor, Deus, Deus é especialista. Sabe? Enver o teu coração e falar assim, nessa, eu posso confiar. Nessa, eu posso confiar. Deus anseia confiar grandes coisas para nós, mas muitas vezes nós não temos aceitado o pouco que vem dele. A gente tem repreendido, a gente tem queimado, a gente tem feito isso, a gente tem feito aquilo. Aqui em Isaías 30, versículo 15, fala assim, Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força, mas não o quisestes. Ah, queridas, muitas vezes estamos fazendo força, sabe? uma força daquelas para ver nossos filhos servindo a Deus e Ele quer apenas o nosso coração por inteiro. A nossa entrega de confiar ainda que a gente não entenda nada. Ainda que a gente não entenda nada. Aí muitas vezes a gente fala assim, não, mas teve teve um fim na vida de Ana, Deus abençoou Ana, Deus deu para ela muitos filhos. Sim, gente, mas deixa eu te falar uma coisa, não acabou não. Sabe por que que não acabou? Ana, ela foi a avó e eu vou falar uma coisa para vocês aqui com muita autoridade, vocês não sabem o que que é, só quem é avó sabe o que que é o amor de ser avó. gente, a tal da avó é um amor dobrado, recalcado, sacudido, transbordante, por quê? Você tem, além da oportunidade de amar, você ainda tem oportunidade de fazer melhor um monte de coisa que você errou como mãe. Tem a maturidade, né? Amiga, o amor de avó é um amor menos condenador. Porque a gente não erra tanto, a gente como mãe, a gente erra tanto, né amiga? A gente, a falta de maturidade faz a gente errar tanto, 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 e a avó não. E sabe o que a palavra de Deus nos ensina aqui? Vocês já pararam para pensar? Ana, ela viveu sobrenatural. Ana viveu sobrenatural. Ela desfrutou de um milagre do Senhor. Deus pôde confiar a Ana, mas não parou por aí não, gente. Não parou por aí não. Porque aqui em 1 Samuel, no versículo 8, fala que quando Samuel ficou velho, ele constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo se chamava Bias. Eles foram juízes em Berseba, porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos do Senhor. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitaram suborno e perverteram o direito. Então, imagina, imagina que vergonha, amiga. Você consegue imaginar comigo a vergonha? Aqui fala que o pessoal chegou perto de Samuel e falou assim, Samuel, você está ficando velho. E os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, Samuel, nós queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governem como acontece em todas as nações. eu consigo sentir a dor dele, amiga. Eu consigo. Sabe, Samuel viveu na presença do Senhor, amiga, a todo tempo. A todo tempo. E chegou numa determinada circunstância que os filhos dele não seguiram os caminhos dele. Aí eu fico pensando, poxa, que homem era esse? Aí muitas pessoas, amiga, elas viram e falam assim, nossa, o que será que Samuel fez de errado? Agora eu quero te perguntar, será que foi Samuel que fez alguma coisa de errado? Ou que Deus confiou em Samuel para que os filhos dele acontecessem isso? Para que outras pessoas ali na congregação vissem que Deus não faz excepção de pessoas? O que será? Eu já me perguntei muito isso. Eu já me perguntei muito, Senhor, onde está voer? Porque a Bíblia não fala, né? Mas onde foi o erro de Samuel? Porque ali a gente sabe, né? Que ele não corrigia os filhos, né? Que ele sabia das coisas erradas, mas ele não corrigia. Agora Samuel fica essa pergunta. Amiga, você já parou para pensar? Se Deus fizesse tudo perfeito, tudo certo? Onde que as maldições iam ser quebradas? Onde que as pessoas iam ter esperanças de mudar de vida? Imagina se nós fossem um bando de pessoas perfeitas. Me conta aqui um perfeito que você acha na Bíblia. Por que a gente quer essa perfeição? Além dele. Por que a gente quer essa perfeição? É igualzinho aquele cego lá, né? Quando os discípulos chegaram perto dele, aí quem pecou? Ele ou os pais dele? Nem ele, nem os pais deles. Mas ele nasceu assim, para que a glória de Deus se manifestasse através dele. Sabe por que? Que muitas vezes, amiga, a glória de Deus não tem se manifestado na nossa vida? Porque Deus não quer nos confiar, Deus não pode nos confiar nada. nós somos, como eu já falei que ele me disse, nós somos um bando de mulheres animadas que nós queremos tudo do nosso jeito, queremos tudo no nosso tempo, porque nós estamos mais preocupadas em mostrar para a sociedade uma reputação de que a gente faça tudo certo do que de fato, de verdade, deixar o milagre de Deus se manifestar na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. Eu falo que se tem uma mulher que me abençoa muito é a Ângel. A Ângel, ela tem uma filha excepcional, ela tem uma filha atípica, uma filha especial. E eu te pergunto, aquela mulher é uma mulher ungida, uma mulher ungida, uma mulher diferenciada. Eu não consigo olhar para ela e falar onde ela errou. Não, eu consigo olhar para ela e falar assim, Deus confiou para essa mulher, uma filha especial. Sabe para quê? para que Deus pudesse levantar a mesma. Para que outras mulheres com filhos especiais possam ver que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Então, mulheres, volta para cá. Volta para cá. Por que que em vez de você não achar que você está fazendo alguma coisa errada porque seus filhos estão fora da presença do Senhor, por que que você não vira em nome de Jesus Cristo que eu pedi ao Senhor? Sabe, amiga? Vira essa chave. Vira essa chave dentro do nome de Jesus nessa manhã. A gente precisa falar Espírito Santo de Deus vire essa chave. Sabe por que muitas vezes não tem nada a ver com o que você fez, com o que você deixou de fazer, mas tem a ver com o que você é tão especial, é tão amada, tão amada por Deus que Deus falou assim, eu confio nas séries, eu confio na Êxila, eu confio na Helena Tanuri, sabe para quê? Para mostrar para esse povo que mesmo com filhos fora da presença do Senhor, é possível continuar me adorando, é possível continuar glorificando o meu nome, mas a religião não deixa, né amiga? A religião não deixa. Não, porque o seu lar te representa. Amiga, onde que na Bíblia está escrito isso? Pelo amor de Deus. Às vezes eu fico tentando, eu falo, às vezes eu não sei. A Bíblia não fala em lugar nenhum que o teu lar te representa, pelo contrário. Aqui, quando Deus foi levantar Samuel, quando Deus falou aqui que ele ia suscitar para ele um sacerdote fiel, que ia fazer tudo o que ele tinha no coração, tudo que Deus tinha na mente, porque ele não fazia mais, ele fala assim, eu lhe edificarei uma casa estável. Primeira, Samuel 2, 35, eu vou edificar para esse profeta, para Samuel, uma casa estável e ele andará diante do meu ungido para sempre. Ei, meninas, os filhos de Samuel saíram dos caminhos do Senhor, mas Deus não mente, a casa de Samuel continuou estável. Sabe por que que a casa de Samuel continuou estável? Porque a estabilidade de uma casa não tem a ver com a circunstância, a estabilidade de uma casa tem a ver com o teu coração. Tem a ver com o teu coração. Por isso, cuidado. Cuidado para você não julgar as pessoas, mas cuidado também para Satanás não trazer um fardo, sabe, um fardo sobre a sua vida que você, em vez de buscar a presença dele, em vez de buscar a palavra dele, você vai se perguntando, oh Deus, por quê, pra quê, Senhor? Ah, queridas, tem tempo de luto? Tem, mas esse tempo, tudo tem começo, meio e fim. Tudo tem começo, meio e fim. Sabe, Deus, ele não vai te confiar nada porque você tem capacidade. Não, ele não vai, mas no seu interior, lá no fundo do seu interior, deixa eu te falar uma coisa, Deus, ele tem algo dentro de você que se você buscar a presença dele, buscar, sabe, a perfeição, você pode ter certeza que ele te confiar algo que dentro de você, você tem o suficiente pra vencer, você tem o suficiente pra avançar. Agora, você precisa parar de querer ter uma religião, você precisa parar de querer ser igual às outras pessoas e você precisa entender o que Jesus fala, o que aconteceu com Samuel, o que aconteceu com Ana, o que aconteceu com aquele cego lá. Ei, até onde Deus pode ter liberdade de mexer na tua casa? Até onde? Eu me lembro, sabe, amiga, que uma vez eu estava numa conferência e ali Deus me disse que existia uma mulher que Deus confiava tanto nela, isso tem alguns anos, que Deus confiava tanto nela, mas tanto nela, a ponto do filho dela estar preso, fazendo diferença dentro da prisão. E no final dessa conferência, essa mulher chegou perto de mim chorando, falando que era ela. Falando que era ela. Agora eu pergunto uma coisa, será que a gente está pronta? Será que a gente está pronta? O que que Deus pode nos confiar? O mundo é ruim, amiga, o mundo é ruim, sabe? O mundo, ele pede da gente uma forma perfeita. Por quê? Porque por ele ser tão imperfeito, ele quer te cobrar algo que você não tem capacidade de fazer. Algo que você não pode fazer e consequentemente vem a frustração, vem a condenação, mas quando você entende, quando você entende o que Gálatas 2, 21 fala, que já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, tudo muda, tudo muda. Ontem, eu abri uma caixinha de perguntas e uma mulher me perguntou assim, Séris, o que eu faço para descobrir a minha identidade? Eu, sabe uma das coisas que tem atrapalhado muito o povo cristão? Essa tal de identidade. Porque as pessoas querem ser alguma coisa a partir do que elas fazem ou a partir delas mesmas. Eu vou descobrir minha identidade através da família que eu tenho, eu vou descobrir minha identidade através da liderança que eu ocupo, eu vou descobrir minha identidade através dos meus filhos. Deixa eu te falar uma coisa, identidade. Sabe quanto que você vai descobrir sua identidade? A partir do momento que você morrer para você mesma e Cristo sobrepujar, derramar, abundar dentro de você. Eu e você não fomos chamados para ter identidade própria, não. Eu e você fomos chamados para carregar a identidade de Cristo. Para de querer identidade própria. Amada, Flavinha, isso é um erro que as mães têm ensinado para os filhos que estão criando um filho soberbo, que estão criando um filho orgulhoso. Filha, você é isso. você é aquilo, você precisa ser isso. Ei, filho, você tem que morrer para você mesmo. Quando te bater na escola num lado, você tem que dar o outro. Quando na escola te chamar para caminhar uma milha, você tem que caminhar duas. Filha, quando na escola te pedir a mochila, você tem que dar o tênis também. Evangelho! Amiga, nós estamos vivendo um tempo que lá na frente nós vamos ter problema com o tipo de coisa que nós estamos empucando dentro dos nossos filhos. Mostrando para ele que eles podem muita coisa. Sendo que, na verdade, nós não podemos nada. Nada, 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 nada. E nós, por medo e por falta de não confiar em Deus, nós não conseguimos passar para os nossos filhos que eles têm que morrer para eles mesmos e viver para Cristo. Onde na Bíblia fala para você que, amada, a identidade que aí você tem que carregar é ele. Nós temos que ascensar com ele, deitar com ele, levantar com ele. As pessoas precisam olhar para nós. Ei, a Séries morreu. Difunto não fala, difunto não reclama, difunto não murmura. Não, eu já morri. Já estou crucificado com Cristo, já não sou eu mais quem vivo. Eu vou preocupar com a minha identidade? Sabe, amiga, mas o coaching cristão está entrando dentro da igreja de uma maneira astuta, de uma maneira astuta. Não, você não pode sofrer, você não pode ser isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Criar filhos felizes, criar pessoas felizes, pessoas realizadas. Eu fiz o curso de coach e é lógico que a gente tem que ter um equilíbrio muito grande. Eu me lembro que na época que eu fiz o curso, eu fiz com a intenção de salvar a minha filha. porque eu pensei, meu Deus, eu preciso saber isso daqui, olha só o engano, né? Eu preciso saber tudo isso aqui para poder estimular a minha filha, para poder tirar ela do lugar, para poder colocar ela para frente, com autoestima, né? E é lógico que a gente tem que trabalhar a autoestima dos nossos filhos, mas é como você falou, é um discurso vazio de Deus, um discurso que quer apenas gerar a felicidade dos nossos filhos, eu falei isso daqui também na semana passada, não tem como criar filhos felizes sem Jesus. Ontem eu estava vendo, eu sigo alguns Instagrams de educação positiva para poder ver o que eles falam, né? E daí ontem eu estava vendo uma pessoa e falou assim, você quer honrar os seus pais? Seja feliz, simples assim, você quer honrar os seus pais? Eu falei, meu Deus, não tem nada a ver com o que a Bíblia fala, né? Sobre honrar os pais. Por quê? Ninguém consegue ser feliz por si mesmo, ninguém consegue ser feliz porque quer, nós só encontramos a verdadeira alegria, a verdadeira cura, né? Quando nós estamos nos relacionando com Jesus, e não é só um encontro, são vários encontros que nós precisamos ter com Jesus, né? E hoje de manhã, foi corrido aqui, né? Por causa da Carolina, mas Deus me trouxe aquela passagem da viúva de Nain, né? Que estava ali no cortejo levando o filho dela para ser enterrado. Ou seja, ali não havia mais esperança nenhuma. Ali não... Primeiro, né? Ela tinha perdido um único filho, ela já era viúva, ela sabia que o destino dela ali naquela cidade pequenininha, que era Nain, seria terrível porque as pessoas ignoravam as viúvas e ali o único filho que poderia sustentá-la, né? Já estava morto, né? E daí, o pastor pregava esse fim de semana e eu achei tão lindo isso que ele falou e eu fiquei meditando depois do culto de domingo sobre esse episódio aqui, né? Que aconteceu da viúva de Nain e ele trouxe algo muito interessante, a multidão que seguia Jesus estava ali cheio de alegria pela presença do Senhor e a outra multidão estava vindo ali, né? Da morte, né? Então, é o encontro da vida com a morte e Jesus e fala na Bíblia, né? Que Jesus, ele... Como é que é o termo que fala na Bíblia? Ele intimamente, ele sentiu compaixão daquela mulher e daí é tão lindo que primeiro ele sente compaixão da mãe e se você for olhar todos os casos aqui, eu tenho estudado esses casos de quando Jesus chega na casa e vai curar o filho, né? Daí você pode ver que foi Jair que foi atrás de Jesus, foi Jair que foi buscar ele. Essa viúva aqui, ela não estava vindo atrás de Jesus, mas Jesus encontrou ela porque ela estava ali, ela não tinha esperança nenhuma mais, ela não tinha para onde correr, né? Ela só tinha dor ali dentro dela, então Jesus vai e encontra ela e fala não chores mais, Jesus trata as emoções dessa mulher, né? Jesus antes de fazer o milagre e só quem poderia falar, né? Não chores mais seria ele porque ele sabia que ele ia fazer o milagre no filho dela, né? Então assim, Deus, ele vê o fim desde o começo, a Bíblia fala isso, né? Ele vê o fim desde o começo, então ele quer enxugar as nossas lágrimas, ele sabe a dor de ter um filho, né? Quando ele olha para nós, ele sente a nossa dor, ele sente a dor de uma mãe que não enxerga mais esperança para aquele filho e como eu falei lá no começo, Satanás, ele quer encharcar os nossos olhos a tal ponto que a gente não veja não tenha esperança no milagre que Jesus vai fazer mas eu creio de todo o coração que aquelas mães que estão entregando seus filhos no altar do Senhor essas podem saber também o fim porque esses filhos não irão ser sepultados eles serão ressuscitados, né? Amém! mesmo que não haja mais esperança mesmo que essa mulher olhe para esse filho e pense meu Deus, né? Que quantos comportamentos, né? Que não te louvam quantas ideias que não louvam a Deus onde está tudo aquilo que eu ensinei e eu creio que a minha mãe olhou para mim muitas vezes dessa forma e pensou onde está tudo aquilo que eu ensinei no meu último aniversário sabe, séries ela as pessoas estavam trazendo palavras para mim de homenagem que no nosso aniversário fazem isso eu falei assim gente, hoje eu não quero homenagem eu quero conselhos para essa fase que eu estou vivendo e daí a minha mãe falou, olha eu já cheguei a pensar que não tinha esperança mas hoje vendo tudo que Deus está fazendo então nós temos que crer porque se a gente olhar para trás para a nossa história olha de onde Jesus nos tirou olha a misericórdia que ele teve a nossa esperança é viva sabe então eu falei que no início Deus ele quer confiar na gente vidas para que ele nos use para quebrar maldições na vida das pessoas a ponto que a gente deixe um legado na vida delas agora não é perguntando para quê sabe não é paralisando não é questionando é falando assim Deus ok se o Senhor está confiando esse filho nas minhas mãos eu quero em nome de Jesus confiar no Senhor para executar seja qual for o teu plano seja qual for o teu plano porque o Senhor não falha amadas a nossa esperança é viva a nossa esperança não morre ela não morre amém e sérios mas até quando até quando a minha pastora ela fala assim até quando a gente respirar tem esperança gente enquanto a vida há esperança enquanto você estiver respirando existe esperança sérios mas está difícil mas gente eu sei eu sei porque tem hora que a gente fala não Deus eu não vou dar conta mas sabe uma palavra que tem me ajudado muito amiga aquela palavra que fala assim não vem tentação maior sobre a minha vida que eu não possa suportar e junto com isso Deus me dá o escape amadas é tempo da gente confiar na palavra de Deus mais do que qualquer outra coisa na vida porque como eu falei aqui eu estava falando o mundo é ruim amiga sabe o mundo ele quer acabar com as suas esperanças o mundo quer te defamar o mundo ai amiga eu falo isso com muita tristeza sabe o mundo está dentro da igreja o mundo está dentro da igreja ele não está fora não gente sabe Satanás ele não está preocupando com o mundo gente porque o mundo já é dele ali os anjos dele já já sapateia ali mas ele está vindo com força pra quê Mateus 24 fala que no final dos tempos o amor iria se esfriar de quase todos quase todos então o que que nós seríamos amantes de nós mesmos né também amiga o que que Satanás quer tirar o amor pelos nossos filhos que estão aí fora da presença de Deus sabe por quê ontem uma mãe me chamou e ela falou assim Sérgio a minha filha está na homossexualidade e eu fui me aconselhar na igreja e ela mandou eu pôr a menina pra fora de casa amiga que igreja é essa me conte eu falei minha filha se você não amar sua filha eu não estou falando se amar o pecado dela não mas se você não amar ela quem mais vai amar se você não orar por ela se você não ficar junto dela quem vai fazer isso amiga Deus te confiou essa menina essa menina ela não é isso ela está passando por isso então ame com todas as suas forças amiga o amor está esfriando de quase todos mas aqueles que perseverarem até o fim sabe e o amor por que o amor esfria amiga porque o Espírito Santo vai saindo quem derrama quem derrama o amor no nosso coração em Romano 5 fala é o Espírito Santo em 1 João 2 fala que quem aperfeiçoa esse amor dentro de nós é a palavra é a vida na palavra então gente sem esse amor a Bíblia fala que o amor ele constrange o amor ele cobra a multidão de pecados o amor gente o Espírito Santo derrama ele ajuda a gente a fazer coisas que a gente nem consegue imaginar ei se o seu filho que está fora não se sentir amado não espere o seu filho que está fora ser amado para o mundo não querido o mundo vai falar mal de você que você não soube criar ele o mundo vai falar que seu filho não presta porque ele não valorizou quem você é fecha os seus ouvidos para essas coisas e fala assim Deus se o Senhor me confiou antes de ser meu filho ele é teu filho então me capacita para que em nome de Jesus Cristo para que em nome de Jesus Cristo esse meu filho não perca o coração nem para mim nem para o Senhor amém 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 que coisa linda em nome de Jesus vamos nos posicionar vamos abrir mão não né amiga não vamos abrir mão desses filhos que estão fora não não vamos abrir não que é isso que Satanás quer né amiga Satanás quer isso ele quer isso e Deus tem me levado a orar por filhos que as mães não oram por eles glória a Deus Deus não tem deixado eu esquecer eu começo a orar e Deus vai trazendo aqueles adolescentes que as mães não oram por eles né então assim que o nosso amor seja tamanho que não seja só sobre os nossos filhos né mas que seja sobre outros adolescentes outros filhos também né e só para eu deixar um recadinho aqui sério falta só sete minutinhos eu quero tirar nossa foto aqui eu era para eu dar um aulão ontem sobre essa questão das emoções sobre as feridas emocionais para dar meu testemunho sobre tudo que Deus fez na minha vida e por causa da desse problema da virose né da Ana Carolina eu não consegui dar essa aula ontem mas vou dar essa aula amanhã então eu precisava dar esse recadinho aqui às oito horas da noite na quarta-feira em nome de Jesus vai dar tudo melhor e eu vou conseguir estar bem para essa aula e só deixando então esse recadinho que quem não fez a inscrição pode ainda fazer que está lá no link da minha bio outro recado gente sério é você que está fazendo a conferência filhas não é? Simplesmente filhas Simplesmente filha né vai ser que dia Séris? Vai ser de 4 a 6 de novembro amiga aqui pertinho de Belo Horizonte Quem sabe eu não vou hein Pois é gente vocês tem que correr deixa eu te explicar uma coisa Deus é tão lindo amiga é tão lindo que antes de eu lançar as superletoras a gente está com quase 400 vagas são só 500 vagas Meu Deus que benço que benço eu vi que a Ana Paula Baladão vai participar né Glória a Deus Meninas tirem aí uma fotinha nossa deixa eu pegar minha bíblia aqui vamos tirar uma foto aí pra vocês publicarem essa live chamarem outras mulheres pra ouvir porque tem tantas mães que estão com o coração partindo precisando de uma palavra de esperança dessa né precisando tirar aquele fardo das costas delas né porque muitas vezes esse sentimento de culpa paralisa essas mães né nossa e como vamos tirar uma fotinha aqui tá aí essa bíblia é linda demais vamos lá meninas sérios eu quero te agradecer minha amiga eu queria falar rapidinho semana que vem a gente começa a segunda turma da escola de Marias o que que é a escola de Marias gente é um tempo de ensinamento pra gente ser assim encharcada da presença do Senhor sabe encharcada a escola de Marias não é uma escola que te ensina a fazer pra ele mas é uma escola que te ensina a render-se a ele são 60 aulas gravadas que você fica ali na plataforma são 17 aulas ao vivo toda semana onde eu ministro sobre a vida de vocês onde a gente conversa e assim sabe amiga Deus tem feito coisas lindas no nosso meio e semana que vem a gente vai começar a segunda turma da escola de Marias eu quero estar convidando vocês pra ir lá e dar uma olhadinha o link também tá na minha bio tá bom amém todos os dias eu tenho falado assim pro Senhor Senhor obrigada pela chance de começar de novo obrigada quantas e quantas pessoas sabe me fala entra na justiça eu falo não eu sou grata por poder começar de novo eu sou grata porque eu tenho conteúdo eu sou grata porque o Espírito Santo habita em mim e eu sou grata porque eu posso começar de novo gente eu posso começar de novo então a gente tem que parar de olhar pra trás porque a gente perdeu e nos agarrar eu posso começar de novo em nome de Jesus e você é um canal pra me ajudar nesse começo beijo amém amém minha amiga fica com Deus viu beijo pra você que Deus possa abençoar aí o seu lar a escola de Marias a conferência viu vai ser uma honra te ter aqui tá uma honra assim meu coração eu nem sei falar olha com carinho por favor amém vou olhar assim fica com Deus viu meninas obrigada obrigada por vocês estarem até aqui vou salvar a live agora vou deixar no IGTV tá bom beijo beijo pra vocês ó e não se esqueçam de se inscrever lá no link da bio pra esse aulão de amanhã vou falar sobre feridas emocionais deixa eu pôr os comentários aqui vou falar sobre feridas emocionais sobre tudo aquilo que Deus fez na minha vida né curou as minhas feridas lá da infância porque muitas mulheres não conseguem ter uma maturidade nem um relacionamento com Deus por causa de feridas da infância por causa dessa visão destruída né da paternidade da identidade da feminilidade que vai reverberando aí pelo casamento pelos filhos né então meninas participem tá e aí valeu a pena tá aqui deixa eu conversar um pouquinho com vocês né porque hoje eu tirei os comentários que tava bem em cima do rosto da pastora séries eu não gosto de tirar comentário porque eu acho que é uma oportunidade da gente interagir né mas valeu a pena meninas estarem aqui olha que benção né quantas coisas nós aprendemos a pastora séries é uma benção na minha vida amém obrigada que Deus traga cura completa mesmo sobre ela tadinha ela sofreu essa noite falava pra mim toda hora mamãe eu tô muito fraca eu tô muito fraca e vamos orar né vamos orar e pedir pra que quarta-feira nós estejamos juntas aqui nessa nessa aula que vai ser maravilhoso viu aí a Fernanda tá falando aqui escola de Marias é uma benção muito valeu muito a pena amém meninas então fiquem com Deus foi realmente poderoso o Instagram da pastora séries eu vou colocar agora lá no meu Instagram porque agora de cabeça eu sabia né que ela era mulheres underline ensinando mulheres agora é séries Silva amém tá eu acho que é isso tá bom beijo pra vocês meninas fiquem com Deus tá tá tchau tchau